A Emanuela Justino vai trazer pra gente agora a programação gratuita da comemoração do aniversário da Unesc. Aberto o evento a toda a população, né Emanuela? Uma ótima tarde, a informação ao vivo é contigo, menina. Oi, Zanotto, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Nós estamos aqui no bairro Santa Augusta, bem no salão de festas ao lado da igreja. Um ponto bem acessível pra falar desse evento, né, que é em comemoração aos 55 anos da universidade. E quem ganha é toda a comunidade, é o evento Viver Com, que é justamente pra fazer o quê? Pegar aquele conhecimento que os alunos, os professores passam dentro da sala de aula e trazer em benefício da comunidade. Tem vários atendimentos, várias ações na área da saúde, educação, também do direito, nutrição. Eu vou conversar um pouquinho aqui com a Tatiane Macarini, ela que é a coordenadora do evento, porque além do bairro Santa Augusta, né, Tati, a ideia é levar também pra outros bairros, outras comunidades. Então fala pra gente como é que vai ser um pouquinho esses próximos dias, né, as próximas semanas. Boa tarde e bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, nós teremos aí uma sequência de eventos acontecendo todos os sábados, das 9h ao meio-dia. O evento acontece quinzenalmente nos bairros aqui de Criciúma. O próximo evento será no bairro Renascer, no dia 7 de outubro, mas nós teremos também bairro Laranjinha, Cidade Mineira Nova, Cidade Mineira Velha, Vozocris e outros bairros que serão contemplados com o projeto, com todas as atividades que a gente está trazendo, com experiências exitosas de alunos e professores. São mais de 100 alunos e professores envolvidos nesse projeto, nessa proposta, oferecendo o que a Unesc tem de melhor e a comunidade junto participando conosco. Ô Tati, só explicando um pouquinho mais sobre essas atividades, né? Por exemplo, a gente está vendo ali atrás, fala um pouquinho, dando alguns exemplos, né? O que o pessoal pode encontrar no Viver Com? Por exemplo, dúvidas sobre nutrição, aferição de pressão, a questão da diabetes também, o que o pessoal pode encontrar? Nós temos dezenas de atividades, algumas na área da saúde, né? Com a agricultura que eles estão fazendo agora, também orientação de diabetes. A gente também verificou aqui hoje o tipo sanguíneo, orientações quanto ao tipo de alimentação, né? O que precisa ter nesse prato. Na área da educação, contação de histórias, biblioteca. Também resgatamos a história do município de Criciúma através da cultura. Tem arte, tem muita coisa bacana aqui, muita informação. O Museu de Zoologia veio conosco também. O Clube do Empreendedorismo trazendo informações para quem quer empreender, começar o seu pequeno negócio ou estimular algo que já existe, que já tem, né? Então, a gente trouxe aí muita informação e orientação em diversas áreas para a comunidade participar. Então, tá certo. Fica aí o convite também para as próximas edições, né? O próximo é no Bairro Renascer, né, Tade? O próximo é no Bairro Renascer. No dia 7 de outubro, nós estaremos lá fortemente com todas essas atividades para toda a comunidade. Participem conosco. Então, tá certo. Obrigada, Tati. Tatiana e Macarini, que é a coordenadora do Viver com Unesc. Falando dessas atividades, né? O interessante é que muitas dessas, se fossem outros locais, teria que pagar. Então, aqui é tudo de graça. E fica o convite aí para a comunidade aqui de Criciúma acompanhar essas datas desse evento tão importante promovido pela universidade. Volto contigo, Zanotto. Muito bem. Obrigado.